Música Tá mirando aqui, ele tá atrás do caminhãozinho, né? Sei lá, uma mulherzinha. Não, não, não. Vai se foder. Tá ruxando aí. Tem um dois. Eu aí na frente, o... O que é isso aqui? Eu. Tá ruxando aí, mano, Bruno. Tá ruxando aí na lateral do mercadinho, no fundo. Atei, mano. Tomei de uma velha, mano. Matei o outro. Caralho, isso é muito foda. Onde é que esses caras tão? Não sei, matei dois aqui, mano. Tem no mercadinho, mano. Eu tava olhando isso aqui do mercadinho aqui. Tinha um chegando por aqui, mano. Ia te matar. Não, eu vi que a ruxa tava virando, eu fiquei vigiando aqui, os dois lados. Eu preciso do outro daquele cara aí pra pegar a cura. Tinha cura no meu... Cai catando aí. Eu tenho... Eu tenho um antibiótico aqui. Se arma aí, mano. Tinha dois antibióticos no meu loot. Se arma aí, mano. Tentou trazer cura pra mim aqui. Qual era o servidor mesmo? Eu tenho a cura aqui de... Do ganzinho aqui. Qual era o servidor? Um, dois, três, eu acho. E aí, quem tá ali no jogo? A mulher tá no mercadinho, eu acho. Um, dois, três. A gente tem que sair daqui, dentinho. A gente acabou tomando tiro nas costas aqui. Ó, vou descer daqui. Tem gente dentro do mercadinho. Tem gente na delegacia. Vão pra oficina, ó. Tem gente dentro do mercadinho, cara. Vocês tem que ruxar mercadinho, caralho. Ruxar no carro. Eu vou ruxar... Eu vou ruxar... A Plex. É, casa breve. Ei, mano, me dá cura aí. Encostei atrás de tu, ó. De um colete. Eu tô aqui no mercadinho, peraí. Quem é esse que é vermelho? Que catou o luxo do cara lá. Não tinha cura, não. Dá o colete, então, que eu vou ruxar no carro. Aí, pra tu ver como que o maluco é tão hack. Ele matou... Vem aqui, arroz. Me matou primeiro, senão que o ganzinho tava na frente, entendeu? Mas tá na gripe, arroz. Você vai querer? Não, não, não. Fica aí, pega a micro. Pode escrever, né? Eu tô de M16. Ah, não. Ele foi pro bombeiro. Me devolve tomar aqui, ó. Ah. Casa... Casa branca tá limpa. Pega a mosber. Ele foi pro bombeiro. Filha da puta, cara. Eu tô deixando o M16. Mano, Bruno, olha o fundo do mercadinho ali. Outra lateral, outra ponta. Eu vou primeiro, dentinho. Quando eu chegar lá, tu vem. Se não, é um aimboot e mata nós dois. Quer que eu vá por trás da... Pra farmácia. Tem que ruxar os dois juntos. Se não ruxar os dois juntos, se for o aimboot ainda vai morrer os dois. Vem, vem, desse. Vem, desse pavão aqui. Vem, mano, Bruno, agora. Tem na... Na polícia? Não, tem no bombeiro e na polícia. Atirou no dentinho. Quem do tiro? Quem do tiro? Atirou no dentinho, mas errou, eu acho. Da onde? Errou mesmo. Do bombeiro. Ele tá no bombeiro, na parte da frente, do lado do caminhão. Tô na lixeira verde aqui. Pronto. Passa, vai pra frente e dá oficina agora, o dentinho. Ah, tô na frente. Vai lá pra onde o dentinho tava, mano, Bruno. Que isso? Tô mandando aonde? Vai pra farmácia, dentinho. Das costas, das costas, ganzinho. Tem cara na farmácia. Tem cara no meio da rua aqui. Tá bom, então. Eu vou pra farmácia. Eu não consigo subir aqui. Tu consegue, Arroz? Fui. Tô vendo. Nossa. Vem que o cara é ruim. Cobre, 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 cobre. Alguém, alguém pra dar um tiro aqui não no cara? Eu não tô vendo o cara não, Arroz. Ô, Ganzinho, quer dizer. Ah, tá vendo? Ele tava correndo. Vem, dentinho. Corre, corre, corre. Olha o bequinho da janela aí, dentinho. Olha o bequinho da janela, dentinho. Tá me acertando pra caralho. Ele vai morrer. Olha o bequinho da janela, bequinho da janela. Fica a vida piscando. Ninguém deu um tiro nele aqui. Vem, mano, bem, mano. Vai matar ele. Eu tô dando tiro no cara. Onde é que o cara tá aí? Tá ruxando em mim. Vai ruxar em mim. Atirei nele, atirei na mulherzinha. Vou tentar ruxar, galera. Me segue, dentinho. Tu tá de uma vez aqui, me segue. Ai, moleque. Cara, não me viu, cara. Não me viu. Ai, meu Deus. Mulher tá onde, caralho? É, me deu um tiro aqui. Ela entrou pro bombeiro. Na frente do bombeiro agora. Na frente do bombeiro. Atirei em mim, atirei em mim, dentinho. Aí, tá aí. Matei. Boa. Ah, não tem que ligar seu, quem mata. Quem mata? Ele tá em Mp5. Tem vida aqui. Tem vida aqui, ó. Qual servidor que é? Me cura aqui, qual servidor que é? Não posso sair daqui, não. Eu ligar seu, quem mata o cara. Qual servidor que é? Eu vou aí, ganhei. Um, dois, três. Me cura, dentinho. Tá no castelo, Mp5. Tão se procurando. Olha o cara chegando no cerro. Nem mim, não. Tirei... Muito life duty. Ah, eu morri. Caralho. Quase me matou ele. Ah, eu te impedei. Mataram, mataram. Boa.